Bate forte o tambor, galera! Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu pai balanço, eu vou por embora, vem para brigar É nessa dança que meu pai balanço, eu vou por embora, vem para brigar As barrigas de ferras caídas, vai barriga do nosso filmar As barrigas de ferras caídas, vai barriga do nosso filmar A amazônia e a cidade, minha vida, imagem tão linda que meu Deus criou Beijo céu, a mata e a terra, unir os caboclos, construir o amor Beijo céu, a mata e a terra, unir os caboclos, construir o amor Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu pai balanço, eu vou por embora, vem para brigar É nessa dança que meu pai balanço, eu vou por embora, vem para brigar Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa tenta que meu boi malante Por fora e fora, vem para brigar É nessa tenta que meu boi malante Por fora e fora, vem para brigar As barrigas de terra de caídas Faz barrigas do nosso firmado As barrigas de terra de caídas Faz barrigas do nosso firmado A amazônia é cidade, minha vida Imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra Uniu os caboclos, construiu o amor Fez o céu, a mata e a terra Uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa tenta que meu boi malante Por fora e fora, vem para brigar É nessa tenta que meu boi malante Por fora e fora, vem para brigar Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu bem balance, eu vou de fora, pra parar brigar Aí nessa dança que meu bem balance, vou por embora, vem para brigar Bate forte o tambor, eu quero é tic 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 tá Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá